Em Presidente Prudente, a Comissão Especial de Vereadores tem até setembro para concluir o relatório sobre a qualidade da merenda. Hoje, o grupo fez a primeira vistoria em uma escola da cidade. Os vereadores que compõem a Comissão Especial começaram a vistoria por esta escola de educação infantil e fundamental no bairro Brasil Novo, Zona Norte de Prudente. A ação partiu depois de denúncias feitas pelo Conselho Municipal de Educação que apontaram falta de alimentos, como carne, feijão, achocolatado e macarrão, por exemplo, e também produtos de higiene pessoal. Nós viemos a campo, vamos dizer assim, para ver se essas denúncias, elas procedem, esses indícios, eles procedem ou não. Nós vamos fazer outras diligências na própria secretaria, departamento de compras, nós vamos ouvir mais pessoas. A comissão permaneceu na escola por mais de uma hora. Fizeram reunião a portas fechadas com a diretoria e também ouviram funcionários. A escola Jovita Terim atende cerca de 400 alunos e foi escolhida para essa vistoria por ser uma das citadas nas denúncias. Essa foi a primeira de uma série de visitas que a comissão vai fazer nas escolas da rede municipal de ensino. Mas o que os vereadores já conseguiram apurar, segundo os funcionários dessa unidade, é que a situação tem melhorado nas últimas semanas. A partir da instauração da comissão especial, as coisas começaram a melhorar. Não posso dizer se estavam ruins, mas que melhoraram. Se estavam boas, melhorou. A população já está trazendo isso. Todo esse trabalho vai ser relatado, trazer a luz, os clarecimentos à população. Mas lembrando que todo esse trabalho é visando uma melhoria na alimentação das nossas crianças. A comissão tem até 10 de setembro para concluir o relatório das apurações. O próximo passo será ouvir o Conselho de Alimentação Escolar. A prefeitura disse por nota que recebe com tranquilidade o trabalho da comissão de vereadores. Informou que é uma oportunidade para mostrar à sociedade a qualidade das 62 mil refeições oferecidas diariamente às mais de 60 unidades mantidas pela prefeitura.